No ar o Resenha Tricolor número 95, e por falar em 95, hoje temos um convidado especialíssimo, está aqui com a gente o Felipe Moraes, o escritor do livro Ao Mestre com Carinho, que faz parte da nossa história. 95, último ano do Mestre no Tricolor. Último ano completo. Certo, último ano completo, ele sai em janeiro de 96, então podemos concluir que 95 é o último ano completo dele. Bem-vindo ao Resenha, obrigado pelo convite, vamos falar bastante aí de São Paulo, tele e tudo mais. Boa, boa. É, o Rodrigo Junqueira também, né? Tamo aí, todas as horas, vamos juntos. E Daniel Campos. Sim, senhor. Chorinha, produção. Assuntos da semana. Dois empates em situações diferentes. Sim. Especulações e mais especulações, parece que tem a contratação confirmada aí e tal. Bomba. Tem uma confirmadíssima. Bomba. Bomba confirmadíssima, a gente vai falar aqui. Quem quer começar, começa você e faz a escadinha para o nosso convidado aí. É, sobre a rodada, aí como o nosso... Acho que sim, vamos começar. Vou te falar, o empate com a Chape, no fim das contas, pelo esforço, pela garra, pela disposição do segundo tempo e toda a entrega, não foi o pior resultado, eu achei. Eu achei que jogou mal, teve momentos que realmente teve uma apatia um pouco acima do que deveria, porque estava num ritmo bom. Primeiro tempo, principalmente. Exatamente, estava com três jogos seguidos bem jogados e etc, esperava um pouquinho mais. Agora, buscar um 2x0 não é fácil. Não. Não é fácil, é uma entrega... Chapecoense estava ganhando do Santos até agora, não sei o que. Exatamente. Estava ganhando. Está lá embaixo, mas não é para se jogar fora, não. Então, acho que nesse... E acabou o seguinte, quatro jogos, zero derrota. Cinco agora, né? Exato. Não, no momento da Chape estava com esse empate e, porra, e beleza. Agora, acho que contra o Vasco, aproveitando o gancho, não sei, depois você já rebate, faltou um pouquinho mais de atenção. Não foi entrega, não foi nada. Achei que foi o detalhe assim de querer fazer o 2x0 no momento que achou um gol, né? Não estava, ninguém estava jogando muito bem, mas achei que isso aí foi... Tá bom, tá bom, cara. Cinco jogos, nenhuma derrota, três vitórias. Um empate fora de casa contra um time que está invicto a dez jogos também. Sim, sim. Que isso é a chuva. Que isso é a chuva deles, né? É. Estava na casa deles. Eu acho que faltou um pouquinho mais de entrega mesmo. Contra o Vasco, isso? Contra o Vasco. Contra o Vasco, eu acho que faltou um pouquinho de entrega. Acho que o meio campo que estava indo muito bem, que eu acho que esses quatro estão meio que na cara que são eles mesmo. Não rendeu. Eu vi o Petros não jogando bem aqui. O Hernandes? O Hernandes fez uma partida ruim. O Hernandes teve um outro jogo também que ele não foi tão bem. Agora o Petros vai sempre bem ontem. O Hernandes acho que contra o Fluminense foi mal. Contra o Fluminense. A gente acabou pagando caro por isso. A verdade, o Petros... E a ausência do Cueva? O que que você... Eu tenho medo da Cueva dependência. É? É. Eu até escrevi recentemente num blog do São Paulo falando sobre isso. Eu tenho um pouco de medo. Porque a gente vê quando o Cueva está jogando e quando ele sai, que nem no último... Acho que foi no último jogo que ele saiu porque o Dorival quis poupar. Contra o... Acho que o São Paulo até ganhou o jogo. Foi antes... Até de Fluminense. Foi contra o Atlético Goianiense. Fora. É verdade. Ele ficou aos 20 do segundo tempo. O time deu uma caída. É verdade. Aí o Chape, 2x0 pros caras, a gente empatou. É difícil, mas ontem já não é craque, hein? O cara é craque, né? Eu gostei de uma frase que eu vi aí na internet. O cara falando que ele é o jogador raiz, né? Aquele cara que joga quando ele quer, desplicente. Uma hora que ele resolve... Se bobiar fui eu, viu? Foi o que eu pedi. Eu propago por aí. Pode ser. Porque assim, cara... Nossa, no Twitter eu só sigo coisa de São Paulo. Então eu leio o dia inteiro, né? E pode ser, pode ser, cara. Mas achei uma frase muito legal, porque é verdade. É, ele é jogador raiz mesmo. Bebe, briga, você treina quando quer. Põe orelhinho, vai se amarra. É, também acho. Tô torcendo por ele na eliminatória. Você também tá dando gosto de ver o Peru? Eu odeio porque até a mãe do Dani tá reclamando de mim. Aí eu tô... Como chama? Desculpa, desculpa. Aí ele tá envolveu essa... É, ele pegou no coração. Foi o Lama, que foi o Cusel. Mas eu estou torcendo para o Cueva ganhar o jogo pelo país dele, que é o Peru. Então, bem-vindo ao programa, Daniel Campos. Voltando a ver... Voltando aos empates. Dani, só as impressões da semana. Eu acho que a semana, ela tem um pouco de choque de realidade. Só de assistir uma sexta, né? Não, nada, continua. Tinha uma expectativa de você pegar o Chapecoense e ganhar em casa e ir para um jogo contra o Vasco com quatro vitórias. Os nossos placados, semana passada, foram super otimistas de duas vitórias. Só que daí, quando você entra no Pacaembu sem o Cueva, vai ver que o time não rende igual. Militão fez muita falta nos dois jogos que ficou fora. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. E ele escolheu o Shailon, né? Daquela vez que a gente falou dos palpites, né? Mas ele teve uma coerência. Ele vinha dando mais chances para o Shailon e depois o Shailon titular. O Shailon não foi bem. O Michael Swann entrou bem no segundo tempo. O Michael Swann ganhou a vaga no... Daí o Shailon, que foi o titular, não é nem a primeira opção no jogo seguinte, porque ele não rendeu. Então, tem uma questão de coerência. Mas, Dani, só pegando o gancho do que você falou, você fala, ah, nossos palpites e tal. Mas a verdade é que quando você faz uma conta no começo de campeonato, ou mesmo durante o campeonato, principalmente com a campanha que o Vasco está, você não crava vitória em São Januário. Não, não. Em São Januário, não. O empate, no contexto geral, é um resultado aceitável. São Januário é um estádio complicado. Jogar lá é chato. Chegar é chato. É um clima... 35 graus também. Vai pra calor. Mas, sim, em todas as planilhas desse planejamento, Chapecoense em casa... Era a vitória. Era a vitória. Era a vitória. É, a vitória mais provável da semana não era o Vasco ontem. É que o empate falou, pô, se a gente perder o ponto aqui, vamos buscar ali, porque tinha a questão de mudança de objetivo e tal. O que eu vi, e eu acho que esse ponto do Coeve é super importante, sim, tem uma dependência. Não é pequena. Não é pequena. Tanto o Shailon quanto o Lucas Fernandes, eles têm potencial, mas não estão prontos, cara. Tá longe. Tá com vergonha de jogar, né? Não. Se solta. Exatamente. Eu acho eles tímidos, cara. Você vê eles de cabeça baixa, falando baixo na entrevista. Pô, se solta. E não é questão da idade. Olha a diferença do Militão. Como o cara se porta. Olha a diferença do que foi o Neres no ano passado. O Neres no ano passado, quando entrou, na entrevista depois do jogo, ele era um cara meio engraçado já. Ele não estava sentindo o peso de jogado. Ele tirou o sarro e ainda é. O Sobho foi campeão da Libertadores, né? Lá na base. Lá na base ele tirou o Moçarro e o Lucas Fernandes do lado já meio... Intimidão. Ele ainda é marra. Lá no Ajax, porra, vai pra cima, gol, provoca. Meu, é estilo mesmo. Então, acho que tem essa questão que foi importante. A opção pelo Araruna, ela crava que dois garotos improvisados são melhores que o que a gente tem no elenco. E isso é evidente. Só que quando o Araruna não vai bem, me assusta a intolerância com o Araruna de uma forma até desproporcional. Eu vi gente xingando, falando que não peça para São Paulo. Cara, é um menino volante improvisado na ala direita. E não é só com o Araruna, acho que é com o time inteiro. O próprio Marcos Guilherme, na quarta-feira, ele errou. Ele foi mal no jogo. Já cravaram que ele era uma porcaria, não sei o que, foi bem na entrevista. Aí ele pega e faz o gol, ele já vira o herói de novo. Pô, tem que ter um pouco mais de parcimônia. Não é nem coerência, porque a gente usa o coração. Mas, meu, tem que ter um pouco mais, né? E vou mais longe. Tem gente que criticava o Militão naquele jogo que a gente falou que vaiaram ele impaciente e hoje falam que é um craque. Lembra que eles puseram ele? Mas ele jogou esse lá, eu acho, que ele jogou mal pra caramba. Não, foi no Morumbi o jogo, lembra? Pegaram no pé dele, que errou dois jogos assim. Que até logo depois veio o Gabriel. São os mesmos, são os mesmos que hoje falam. Eu falei, era monstro, etc. Tocida, né? Tocida, né? E o Telê, né? E o Telê, então assim, é torcida. A gente já queimou o Cacá, já pediu, até o Rogério Senna já vi a gente. Já, Luiz Fabiano, já xingaram, tudo isso. Não tá na hora de aprender, porque tem casos, tem casos e casos. Por exemplo, todo mundo fala, ah, o Michel Bastos e o Wesley. Teve manifesto lá da torcida do Porco pedindo açaíra, tacando pamonha no Michel Bastos. Então, ok, não é que a torcida pega tanto no pé. O Wesley já tá sendo vaiado lá no... Tem esporte, tá rebateando esporte. Então tem casos e casos. Tem gente que você tem que ter um pouco de paciência, que você não vê que o cara é indolente em campo e tal, mas tem gente que não dá, né? Mas o Michel Bastos e o Wesley, eu vou falar que mereceram. Com certeza absoluta. Não, a gente foi no CT lá, e vou falar, a gente foi no CT e todos os jogadores... Quem sou eu? Tá falando no CT. Agrediu, né? Não, não, não. Olha, tem vontade. Porque quem sou eu? Eu tava no meio do CT lá e conversando com os jogadores, pedindo um depoimento dos jogadores pra falar sobre o livro. Todos vieram, deram a mão, abraçando o Lugano e tal. O Michel Bastos passou do lado, xingou o Breno. O Breno tava falando com a gente, ele xingou o Breno, saiu xingando. Wesley passou do nosso lado, quase bateu na gente com um negócio de música. Os dois, agora o resto, todo mundo foi assim. Todo mundo, putz, o Lugano, a gente foi perguntar se o Lugano, não, daquele tamanho, se ele cruza o braço, não vou dar entrevista. Eu falei, caramba, porque eu chorei pra caramba com o Tele Santana em 82, aí ele já começou a brincar e tal. Todo mundo, cara. Aí quando eles saíram, eu virei pro pessoal do editor e falei, tá vendo por que a torcida não gosta? Nem é aqui. Não é aqui, cara. Aí a gente foi depois conversar com o Caleri, aí a gente brincou, o Caleri ia ele. Não, vou fazer seis gols, um pra cada um, tá bom? Seis gols brincando. O Caleri não tinha uma identidade com o São Paulo. Claro que não. Ficou quatro meses lá. Pra você ver. Então tem. Então tem a diferença. Ô Dani, e o bloco tá quase acabando. Vamos falar um pouco das especulações. Você falou aqui que tem uma bomba, um nome já cravado. Fala aí pros 20 milhões. A oficialização do Edmar. É uma bomba. É uma bomba. A mim foi uma bomba. Tamanho de noxírio. Cara, ainda não tá oficializado, né? Mas é oficial. Eu acho que o São Paulo vai começar a anunciar as contratações. Essa bomba é feia. Quando o número cabalista dos 46. A gente não falou dela que não falou aqui. Beleza, é Rubinho Vaiquelo. Eu quero saber do Giango, do Bahia, do São Novo Sênico. Dois de goleiro eu acho que tem que falar, né? É aquela buca. Isso é uma informação importante. Isso é informação, tá? Não é chute, não. São Paulo quer dois goleiros. Vai trazer dois goleiros. Vai trazer dois goleiros. Vai trazer dois goleiros. Vai trazer. Vai trazer. É. Ah, mas o PR. Tem só 19 anos. O PR não é o goleiro que será aproveitado ano que vem. Pode ser que ele seja emprestado. Pode ser que ganhe mais cancha nos aspirantes. Queremos ele no futuro. Mas assim, quando o Gabriel veio aqui, pô... O que acontece? Saúde. Falcê na minha cara, eu tenho que achar legal. Saúde. Saúde, saúde, saúde. Ô... Amiga, desculpa, dona como ela se chama? Marli. Dona Marli. Eu juro que eu faço brincando. Eu gosto dele. Voltando. O PR, ele é moleque de tudo, né? E o PR, ele participou de uma geração muito vencedora, que jogava muito bem e que tinha jogadores muito bons e muito acima da média pra base. Isso nivela o grupo inteiro por cima. Mas não significa que você tem 11 caras profissionais. Não, que time revela 11 caras? A gente já revelou dessa geração. Eu tava falando com o Menino Zaque, o Luiz Araújo, o Militão. Se não vai apresentar o PR, fecha com o dia. Cara, se você aproveitar 3 na geração, o Pagucu tinha 3 anos. O Zaqueiro, o moleque, o Lianco. Ó, Lianco, David Neres. O Maidana lá, o Menino. É uma abaixo, tá bom. Desculpa, o Lianco. O Lianco, o David Neres, o Luiz Araújo. Aí tem o Militão. Militão. O Lucas Fernandes, o Araruno, o Chara. Já é uma geração que revelou pra cacete. O Brenner, porra. É, é que o Brenner ainda é uma abaixo. Ele pulou uma etapa, mas sim. Então o craque deve jogar com o Zaqueiro. Mas de qualquer jeito, a gente já tá falando, assim, de duas vendas mirabolantes que deu quase 100 milhões de reais. É, e o Militão que é incontestável até o momento. Então calma lá, né? O Neres e o Luiz Araújo pagam 6 anos de cotia. É, só, né? Com sobras e tal. Sim. Então se você tem dois caras fora de série, ele paga toda a estrutura. Você não precisa de 11. Se tiver um, já é um milagre. Porque fala um cara fora de série que o Fluminense revela todo ano. Que o Palmeiras revela todo ano. Ninguém revela um fora de série por ano. O que exuge o Vagnerlova que a gente dispensou. Pra quem não sabe, o Vagnerlova era da base de São Paulo, foi dispensado, foi pro Corpo. Em revelação, só o Santos consegue falar alguma coisa. Só isso, de lançar um moleque de base. O Fluminense é bom. Eu usei o exemplo errado. Não, mas tem um outro, mas a gente tem muito mais. Tá, vai logo, tá acabando o tempo. Que o Ano tem duas coisas que eu vou falar. Sai Denis, sai Renan. Isso é decisão tomada. Fica aí no banheiro, pode ir. Não continuam os dois. Então o que o São Paulo quer? Um goleiro pra ser titular, um camisa 1, experiente, que não vai ficar muitos anos no clube. E ele quer um outro cara, jovem, com bastante potencial. Porque um detalhe, o Cidão, o contrato dele, vai até 2019. Então, e ele já tem 36 ou 37 anos. É provável que a gente não renove em 2019. Então precisa ter um goleiro novo, como você tá falando. E o titular. Continua a sua raciocínio. E o titular, porque o Cidão não inspira confiança. Isso, esse é o ponto. O Cidão evoluiu esse ano, evoluiu. Ele é considerado alguém lá dentro, o goleiro dos sonhos? Não é. Só que ele foi importante esse ano e ele tem contrato. Então ele fica. O Cidão, pra mim, opinião, porque tem duas contratações endereçadas, que uma é pra evoluir e outra é pra ser titular. Cidão vai de titular, tá terceiro goleiro ano que vem. E o Gian, se não tá confirmado, tá muito próximo. E a outra já tá praticamente fechada também, mas não vamos falar que vai não atrapalhar. O Gian já deixou todas as características que ele vem. Como você segue o São Paulo nas redes sociais. Ele fala, se todo mundo fala, se ele vira, ele cura. Falou que é o novo Rogério Senna. Vocês viram a falta que ele bateu? O cara... Tá tudo bem. Eu não vi. Então, esse vídeo, ele bate uma falta e sai falando. Cara, falta de Rogério Senna, que ele põe por cima da barreira no ângulo. A gente teria que falar do Rogério no Fortaleza, né? Afinal, é resenha tricolor, mas o tempo tá acabando. Acho que a gente pode falar... Boa sorte, obrigada por tudo e bom time vitorioso. Boa. O adendo que eu queria falar, o Dorival, com humildade, agradecendo o Muricy, foi muito bem. Ajuda que o Muricy tá dando lá pro São Paulo pra se recuperar. Foram dois caras que são seres humanos, pelo menos nas entrevistas, são pessoas que hedônias, sinceras, que dão o crédito pra quem realmente merece. Então, eu achei que valia... Eles são bem amigos. Valia pra isso. O Dorival foi chefe do Muricy no Figueirense. Ah, é? Justo. O Dorival era coordenador técnico, quando o Muricy foi técnico. E lá eles fizeram uma boa amizade. E, cara, o Muricy é um dos mais elogiados no mundo esportivo por ter... O que você vê na televisão ali é fora. E ele é correto até não poder mais. É, eu sei não por que eu entrevistei. O meu pai tem um cliente que é amigo de infância dele. Até hoje, eles são muito amigos. Então, quando a gente foi tricampeão, na época, meu pai tinha esse cliente, ele sempre falava, cara, o que você vê ali o Muricy é igual, ser humano, correto. Era isso, meu cara. E temos dois jogos também, tem que falar rápido. Quanto o placar... É, vamos começar pelo bola cheia e bola murcha, enquanto a gente pensa no placar. O bola cheia para a torcida, sensacional, está lá, média maravilhosa, 35, 34 e bastante. Detalhe, faltam 76 mil torcedores para o São Paulo atingir 1 milhão de torcedores. E é pagante, tá? E volta o Morumbi na última rodada. Então, não é certeza. Eu divulguei isso no Twitter, uma pessoa de São Paulo entrou em contato comigo, porque não é certeza que o gramado do Morumbi vai estar pronto. A reforma está na metade. Joga no terra. E eu falei a mesma coisa, falei, acelera essa porra aí. Joga no terra. 1 milhão, joga areia. Já vem de camisa na porta do estádio, se for no Morumbi. Eu cobraria 1 milhão em 2017. Marketing, vamos acelerar essa obra aí. Vamos aí. Vamos lá. Obrigado, Max. Não sabe nem do que você está falando. Vai, vai. Junco. E o Bola Murcha? Cara, do São Paulo, acho que não tem ninguém do Bola Murcha. Você tem algum ardendo para... Ah, o Voadem. Puta, como eu detesto o Voadem, cara. É o Starach. Eu não vi lance que o Voadem atrapalhou. Tá bom, o cara sabe que o Nenê é um puta de um batedor de falta. Marcou 719 faltas duvidosas na frente da área. Marcou todo o encostão do São Paulo e não marcava do outro lado. O Voadem, a dúvida é para o time Cariofa. Não, mas o juiz que quer... Não quer prejudicar, não vou falar isso nas câmeras, mas o juiz que atrapalha o jogo não é o juiz que faz a coisa clara. É o juiz que marca a faltinha no meio do campo. É o que amarra o contra-ataque, que cria pequenas coisas que você não percebe. Voadem. Voadem, não voadem. Justo. E placar da rodada. Tem Grêmio e São Paulo, 7 e meia da noite e Caxias do Sul, é isso? Quarta-feira, Caxias do Sul. Seu placar para Grêmio e São Paulo. Eu vou acreditar 1x0 porque o Grêmio não vai entrar com vontade, muito menos com o time titular, porque daqui uma semana os campeões disputam no final livre. Eu acho que ele vai poupar também. Eu acho que ele vai poupar a gente. 1x0 é um golzinho de falta, The Manis. Vai bem. Tá bom. Eu vou no otimismo ainda maior, 2x1. 2x1? 2x1. Eu gostei do seu placar, eu vou no 1x0 também em São Paulo. 1x1. E aí tem São Paulo e Botafogo, é domingo às 5? Porque é sábado o jogo. É sábado? Eu acho. Vai conferindo aí enquanto eu já falo aí. 19 é domingo. Então eu acho que é domingo. Mas vai falando o horário aí, porque normalmente... Seu palpite novamente. São Paulo e Botafogo, Paquembu, o horário é confirmar. 3x1 São Paulo. 3x1 São Paulo. Esse jogo eu acho que vai ser difícil. Óbvio. Depois que a gente fez no Rio, com a virada maravilhosa. É verdade. O Marcos Guilherme, né? O Nel. O Marcos Guilherme, sim. É, foi a estreia do Marcos Guilherme. Ele fez dois. E eu acho que do Petro. Que acertou umas... 5 horas domingo. 5 horas domingo. Estava certo. Deixa eu também. Que acertou. Marcos Guilherme que acertou uma sapatada. Me lembrou do Agoberto. São Paulo e Botafogo. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Eu acho que vai ser 3x2 São Paulo e Botafogo. Jogo duro. De possível virada. São Paulo 2x1. São Paulo 2x1. E você? Deixa o seu placar estourando aí o bloco. Desculpa. Fica com a gente até o final. Compromisso hoje histórico. Falar sobre o mestre com carinho. Vamos lá. Galera participando aqui. Muitas perguntas para o nosso convidado. Tem para você, Caiano. Tem para toda demanda aqui. Até para você, né? Não, hoje eu vou pular. Brincadeira. Eu vou ler uma pergunta. Mas vou ler nomes diferentes aqui. O Biel, brother... É, brincadeira. O Tato Vio aqui fala. Dani, o Tomás no lugar do Cueva poderia ser uma opção? Cara, para mim o Tomás é um desrespeito. E o Emendo é a última opção. Para mim o Tomás é um desrespeito. É um jogador que a gente... Tomás e Dimar são jogadores que nunca foram nadados em lugar nenhum e que a gente acreditou em contos de fadas. Então assim, o cara fez um jogo bom na vida dele. Jogaram do campeonato boliviano. Ele não tem o nível do futebol brasileiro. Ele está lá encostado por um erro de contratação. Não tem que ser aproveitado. Tem gente que gosta, porque ele fez duas, três coisas e tal. Mas não tem físico. Não aguenta. Não aguenta 90 minutos. E era o Levaldo, né? Era o Levaldo de São Paulo. Ele era... Na verdade, ele era sócio do clube. Ele jogava no interno. Jogava no social. É, ele jogava no social. Tipo, beleza. Tem um vínculo com o clube. Mas assim, puta... Passou, né? Não é porque tem esse vínculo que o cara joga no São Paulo. Não tem cancha para jogar. Eu não sei. Eu joguei também pelo meu clube. E vamos. Eu joguei até o futebol que jogou. É, é verdade. Tem isso também. Tem essa, né? Tem essa. Daqui a pouco, ele entra lá. O zagueiro credencia. Vai, mais uma aqui, Dani. Pessoal, TB.Gabriel. Você tem algum palpite ano que vem? Quem pode ser o reserva do prato? Reserva do prato? É. Brenner. O Brenner? Será, cara? Tem gente que acha que ele é segundo atacante. Para mim, ele é centroavante na banda. É atacante rápido, estilo Gabriel Jesus. Mas na seleção, ele jogou de segundo atacante. Jogou porque ele tem o Paulinho, o Vasco, de camisa 9. Mas, para mim, onde ele rende mais, é o papel que era do Gabriel Jesus. Um centroavante de velocidade que sabe jogar junto. Esse é o meu palpite. Justo. Eu não acho que vai ser, tá? Eu acho que vão contratar alguém. Mas... É, eu falei o nome e o Dani desmentiu. Então, eu não vou nem falar no ar. Esse não. Não vou nem falar, né? Vou botar no caderninho do reserva. Para mim, quem vai acertar isso aí? O boi bandido está aí, ó. De graça. O boi bandido. De graça? É. Só o salário. Porque ele acabou o contrato. Tá bom. 150 mil é bom reserva. Cara, o de margem é mais reserva, não? 150 mil. É, por 150 ele não ganha. O dinheiro do futebol chinês, né? 250 está de bom tamanho. 250 a mais. O amoroso veio aqui falando que ganhava 70. Não tem bola. Não, não tem. Ele falou que voltou. 90 líquido em 2006. Ganhava em 90. É que está deixando um momento tipo cacau. É, é isso. É isso. Pô, é só pingar ali, né? É, justo. Só para não falar que não está ganhando. Boa. Filipão, aqui o Alcaro Underline M pergunta das promessas vindas da base. Qual que o Telê aí, principalmente, se destacou em alguns nomes aí vindos da base? O Caio Ribeiro e o Juninho, né? O Denilson, desculpa. O Caio Ribeiro e o Denilson. O Denilson foi engraçado porque assim, vocês sabem que o Telê, ele tinha uma brincadeira que ele jogava, ele pegava a bola e ficava jogando no sexto, né? No treino. Aí um dia ele estava descendo. Tirando a camisa no travessão. Tirando a camisa também. Mas o que ele mais gostava era jogar bola no sexto. Aí um dia ele está lá no... Acabou um jogo. Aí ele olha assim o roupeiro com o saco aberto e as bolas caindo. Aí ele foi lá e olha o Denilson com 16 anos. Aí ele disse, moleque, faz isso aí de novo. Aí ele falou que o Denilson travou, né? Imagina. Você com 16 anos e o Telê, mano. Aí ele fez as duas. Aí deu um tempo. Assim que me contou foi a Moraci. Deu um tempo. O Telê ficou de olho no Denilson e subiu o Denilson. E o Caio. O Caio também contou no livro que foi o Telê que subiu ele. Boa. Grandes histórias. Bacana. E o Yang aqui, Underline Knapp, fala sobre o Telê estar entre os maiores técnicos da história do país. Eu acho que é o maior do mundo, para falar a verdade. É mesmo? Eu acho que se você pegar o que ele fez para o futebol, como é que ele treinava e tal. Só o... Como chama da Holanda de 74? O Rennes Witt. O Rennes Witt. E era o que era a mesma escola, né? É, não. Na verdade, o Telê não tinha como uma referência, digamos assim. O que a Holanda fez em 74 era uma referência para o Telê. Agora, quando você para para ver, a gente estava antes de começar o programa falando de 82. Quando em 82, entre o técnico da Itália e aplaudido, entre o Telê e aplaudido por cinco minutos de em pé, para a imprensa do mundo inteiro. Primeira pergunta para o cara da Itália, fala, o que você, né, do jogo, tá? Ele falou, não estou acreditando que eu perdi para o melhor técnico do mundo. É. Numa Copa do Mundo, cara. É. Pois é. Eu acho que para mim foi o melhor do mundo. Para o... Não, e o que o São Paulo jogou na mão dele é um negócio... Porra, o que todo mundo jogou. O que o Baiano jogava. O Ronaldão. Vários, cara. O Ronaldão, não, o Ronaldão lateral esquerdo, de repente, o cara virou para a Copa do Mundo. A gente já contou essa história aqui algumas vezes. O lateral, daí primeiro volante, 91, e depois recua e vira um... Em 92, quando ele voltou do Japão, no avião, o Ronaldão contou que no avião ele falou assim, né, eu vou para a Copa do Mundo. Aí todo mundo racha no bico, né? Aí o Telê falou assim, se você quiser, você vai. Estava lá em 94, está lá. Estava lá a foto da Copa do Mundo. Não jogou, mas estava lá. Quero saber, mas... Tem a medalha, não tem? Tem. Caiu, para você aqui, para não fugir da nossa, o Mendes Júnior, 82, fala que ele comprou a camisa do Tricolor no Opinião 5, usando desconto concedido. Olha lá. É, falou aqui. Obrigado pela força. E falou se vai usar na Libertadores ou se já era. O que você está achando disso aí? Cara, você quer que eu responda? Vai para a Libertadores, né? São Paulo vai para a Libertadores. Boa. Não olha com essa cara, São Paulo vai para a Libertadores. Nem se não vai para a Libertadores. Olha, e aqui é a Erika Lina, pede um abraço para a Paulínia, interior de São Paulo. Eu vou deixar isso aqui com você. Tá bom. Faz um abraço para a Paulínia, interior de São Paulo. Boa. Boa. Faz uma rápida, vai, Junks. Para ser murista. Porra, então, tá bom, tá bom. O Nicolas.trigo manda, se o Arboleda é lógico, o melhor zagueiro do Brasileirão de 2017. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vou te falar, cara, ele foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa, mas no Brasileiro tiveram um bom zagueiro. Quem? Pois é. Só o Jeromel. 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 Os da Galeana também. É que eu estou apagando esse fim de campeonato. Eu estou considerando esse segundo turno. Mas, para mim, o Hernanes é o melhor jogador do campeonato. Eles não vão dar só porque ele chegou no meio do campeonato. É, eu também acho que ele ganha a bola de prata. Não, a bola de prata é fácil, mas assim, a bola de ouro é Hernanes, Vanderlei ou Jô. Porque o Jô é fraco, não é fraco, está bem e, infelizmente, os caras vão ser campeão e artilheiro. Então, para mim, está entre esses três e o Hernanes é o melhor dos três, mas... É capaz de ganhar a bola de ouro porque o critério do Apacar com a SPN é justo. Então, mas nesse momento eu tive a preocupação de olhar. Está ganhando o Jô por 0-10, o Vanderlei em segundo e o Hernanes em terceiro. Vamos botar no Hernanes aí. Não, os caras dão nota. O Hernanes já está em terceiro. Porque precisava de, no mínimo, 16 jogos. E ele já tem. Mas tem quatro jogos e o Hernanes é um cara que decide o jogo. Mas, de contratação, definitivo, o Arboleda, acho que foi a melhor que a gente fez. O Arboleda, sim. Ele e o Petros, não é? O Petros, para mim, é melhor. Os dois. Não, os dois. É que o Arboleda surpreendeu mais e veio abaixo do que... Mas o Petros, como contratação de bancar por exemplo, para mim, é um... Eu vou falar que eu não gostei quando ele veio. O qual dos dois? Não, o Arboleda não conhecia muito o Petros porque já tinha jogado na galinhada. E aquele negócio foi, pô, justiça e Petros, os caras vão começar a zoar e tal. Cara, o cara entrou, ele dominou. Os dois, né? E ele respeitou a camisa do São Paulo, do Diogo 1. Os dois. Os dois, né? Foi uma graça surpresa, cara. Graças a Deus ele falou na minha boca. Legal. Boa. Valeu, galera. Boa. O foco do programa hoje é falar sobre o Tele, falar sobre o livro. E a gente não tem tanta variação tática. Sim, o que está tendo é o Dorival se virando para conseguir suprir a ausência do Cueva e agora novamente a ausência do Militão. Então vamos focar rapidinho nas notas do jogo e depois a gente fala rapidinho só da formação que deve enfrentar o Grêmio. Pode começar, Cidão. Eu? É. Que jogo estamos falando? Vasco, sempre o último. Só o Vasco, desculpa. Cidão. Eu achei que ele falhou, mas eu falei do Vasco. Nota 6,5. Militão. Militão, 7,5. Foi expulso justamente, mas... Também achei. Porque eu achei que... Assim, assim... Ele é alto pra caralho, ele foi dominar a bola. Ele foi expulso injustamente porque o certo era o amarelo para ser o expulso. Ele já tinha, né? Essa violência, assim, era para expulsar qualquer coisa. Eu tenho ouvido lá que falou que foi muito forte a entrada. É aquele juiz pôr pra caralho que foi o Arnaldo Santos da Coelho, o Gaciba, o Simons... Irmãos Oliveira. Só as feras, Oliveira. Só as feras. Foi, foi. Só as feras. Não é por isso que eu tô com raiva do voado, hein? É. 7,5. O Arboleda. Acho que foi o melhor encano pra um T8, né? Do São Paulo eu também acho. E ainda quase fez um gol de cabeça. Quase. Quase. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem azar, né? Na bola do gol bate no peito dele. E tá perdendo muito gol lá na frente, cara. Mas isso é histórico, né? Mas tá piora recentemente, eu acho. Quando que foi o melhor? Só pra eu lembrar. Não, não. Faz tempo que a gente não falava dele nesse... É, ele tava passando, você tá percebido, né? Mas ele tá perdendo muito gol lá na frente. É engraçado como a gente é também, né? O Arboleda quase fez um gol. Rodrigo Caio perdeu. Perdeu. Quase nada do torcedor direitório. Tipo, não declara de quem a gente gosta mais. O Arboleda, puta mãe. Oito quase fez o Arboleda, né? É, o Arboleda tá fazendo o campeonato natal oito e meio. O outro tá fazendo natal seis. Agora, né? Agora que o Caio é um zagueiro mimético. Ele imita o cara do lado. Então, o Arboleda, ele evoluiu muito. Se tem um cara mais ou menos, ele vira mais ou menos. Não, o cara tá desgastado no São Paulo, Rodrigo Caio. Você vai deixar o convidado com a bomba dele? O convidado? Tá bom. Não, eu sou eu. A honra, a maior honraria do resenha é dar a nota pra Edmar, que fez, mais uma vez, uma partida horrorosa fora de cara. Às vezes eu acho que você exagera um pouco, mas dessa vez ele foi mal mesmo. Você achou que ele foi bem? Não, não. Ele deixava três metros pro cara cruzar. E eu assisti com o cara o jogo, ele põe uma lufa no Edmar. Sabe quando você circula ele? Olha lá onde tá o Edmar, olha lá. Até o pênalti do Marcos Guilherme, o outro foi na cobertura do Edmar. Do Edmar, é verdade. Então, emocionalmente, eu fui realmente influenciado a nota três, para Edmar. Petros, Junks. Eu? É convidado. É uma ordem, né? Convidado. Ah, a ordem, né? O H&M. Tá, o Petros, cara, joga muito, né? Tem jogado em uma constante forte aí, mas acho que vai sete vai pra ele. Achei tão diferencial. Michael Suel, que entrou como titular e... Ah, eu darei um cinco. É, ele não apareceu muito, mas ele deu um tapinha ali de quem conhece, mas... É estilo Miller, né? Foi. Ele deu um tapinha de quem conhece. E a galera torceu com essa bola entrada. Não, que podia até tocar pro Prato. Alguém, o mais crítico fala, porra, o Prato tava... Mas o jeito que ele bateu na bola é de quem conhece. Bateu bem. Juscelê, Juscelê errou muito o passo. Muito passo. Muito passo. Mas muito acima do que erra normalmente. Nota quatro e meio. O Hernanes. O Hernanes. Que te irritou, hein, eu achei. Que o quê? Te irritou um pouco. Me irritou um pouco. Não, me irritou no jogo. O Hernanes é ídolo. Pra mim, subiu de prateleira porque a gente não caiu, etc, etc. Você pegou o meu próprio e o seu pra você. Entender. Fia na orelha isso. Vai ser delicado com as nossas identidades. Cara, o Hernanes, pra mim, ele segurou um pouco demais a bola. E ele não é um cara que pensa só nele. Ele pensa no time. Só que eu acho que ele demorou pra soltar a bola em três, quatro casos que me deu raiva no jogo. Eu não tenho raiva do Hernanes. Me deu raiva do lance. Nota cinco pra ele. Mas nota dez pelo conjunto. Sim. Olha o medo. Não, ele vai começar. Filho da puta, não gosto dele. O medo de dar uma nota cinco por causa de um jogo, né? Você só fala com o coração. Não, eu sei. Marcos Guilherme. Rodrigo Junqueira. Olha, Daniel Campos acertou um petardo maravilhoso. Já merecia porque os caras encheram o saco dele contra a Chape. Mas nota oito. Lucas Prato. Eu acho que ontem foi um dos piores jogos que eu vi do Lucas Prato. Ele tá caindo na produção. Talvez, eu acho que ele precisa de um cara ali mais inteligente pra jogar do que mais corredor, como é o Marcos Guilherme. Acho que ontem uma nota cinco, assim. Você acha que o Lucas Prato ia voar com o Miller? Sou filho. É, quem não, né? Quem? Quem não, né? Quem? Eu ia voar com o Miller. Mas eu acho que se vier o Cacau, se vier como o Pato tá postando aí no Facebook, o Pato tá deixando muito... Meu, ele tá... Olha, com todo respeito à expressão, às meninas que assistem Lois, etc, Cida, o Pato tá abrindo as pernas pro São Paulo, né? Tá incrível, incrível. Tá ali, né? Porra. Eu ia adorar, porque aí sim, que ele e o Cacau, cara, os jogadores inteligentes... Com prato. Que armam, tal, o prato... Porque aí o prato tá livre, né? Você pega o Cacau e vai em três aqueira de cima do Cacau, cara. E só fazer uma menção honrosa, a gente falando de jogador que tá se oferecendo, rolou um movimento no Twitter falando do Caleri, e eu fiz um post, e o cara... Meu, o cara falou assim, eu sou eternamente agradecido a vocês, obrigado por tudo. Porra, acho que vale a gente falar, vale, o Caleri... Você devia fazer uma campanha aí pro Caleri dar um alô, mandar um vídeo, aí vão pensar Eu gosto pra caramba, mas eu acho ele bem fora da realidade, porque seria um outro centroavante com salário caro... O Caleri só vem se o prato sair, eu acho. É, isso. E se sair o prato, beleza, substituição super boa. Mas pra realidade atual, eu acho bem distante. Mas também tem empresários que querem colocar aqui, não querem que ele fique aqui, Se bem que saí do Las Palmas e virem pro São Paulo e subi na carreira, mas na cabeça de empresário argentino, titica aí, joder puta. É, mal parido, joder puta, eu senti muito narcos. Entraram Aderlan, Lucas Fernandes e Gilberto. Aderlan, que... Pra mim tá virando folclórico, eu também acho, tô gostando. Tô pegando um carinho pelo Aderlan. Se eles gostassem, se jogadores gostassem de 70% do São Paulo do que o Aderlan gosta... Eu também tô gostando. O cara entrou 40 segundos e posta amor a camisa. Posta, meu sonho. Meu sonho, que sonhava, quer jogar no São Paulo. É, 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 é. Eu acho que nesse momento... Não vai ser dinheiro pra comprar a camisa dele. No momento de reconstrução que a gente tá, eu prefiro ter caras como o Aderlan. O próprio Juscelet, que tem falado, o Petros. Pô, a gente precisa de jogador como isso. A gente não tem o dinheiro da Crefisa. A gente não vai conseguir contratar os picas do mercado. Então vamos trazer cara que... Nem os árbitros da CBF. Nem os árbitros da CBF. Então vamos trazer cara que ama o São Paulo. Vamos construir um time forte. Uma estrutura forte, independente de estrelas. Tecnicamente ele jogou dois minutos e errou duas bolas. Mas foi fatalidade. Tá coitado da Bersan. Tá pedalada. Meu, posso falar. Virou meu ídolo pelaquela pedalada. Virou, virou. Não, foi legal. Eu achei o mais legal o vídeo do Hernanes falando da pedalada. Da pedalada. Exato. Isso aí. Isso ganha campeonato. A resenha de bastidor. O Rio e o Rio. Dê a nota pra Aderlan. É tipo você na bancada, não é? É. Não sabe fazer uma embaixadinha. A nota da Aderlan. Oito e meio. Oito e meio pra Aderlan. Lucas Fernandes. Oito e meio pra Aderlan. Lucas Fernandes. Pessoal que não lembra. A análise tática é sempre no fim, né? É sempre no fim. Olha lá, produção. Olha aqui. Dez piston heads na cabeça. Lucas Fernandes. Sete. Sete. E o Gilberto? Ah, eu acho que ele tentou uma bola, assim. Eu vi... Falar a verdade, no segundo tempo eu vi muito pouco de São Paulo. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele tentou uma bola. Ele entra com vontade, né? O famoso... Vamos lançar uma campanha do Gilberto vir contar no resenha o porquê que ele está saindo do São Paulo, se ele realmente sair? Porque a gente não pode trazer jogadores do elenco, existe uma regra... Existe uma regra para comunicação e a gente respeita, mas se ele sair, todo mundo comenta lá no Instagram do Gilberto, Gilberto no resenha no fim do ano. Todo mundo aí... Porque parece que tem uma repiravolta aí, não fechou, né? Está meio indeciso aí. Eu acho bem provável que saia. Eu não acho que fica, não. Bota um pouco, né? É, bota um pouco. E promete titularidade, tem toda uma questão de... É, porque parece que o Roger está indo para Itaquerra. Eu acho que está assinado. E o Gilberto viria para o... Eu acho que está assinado. Do Roger, né? Acho que assim, é um cara que tem vontade, mas... Bom... A gente já viu careca jogando São Paulo. É, é. Calma lá, né? Vai logo, hein? Araruna deve ser o substituto natural. Meu, dizem que o Bufarini corre por fora. Eu até deixei essa pergunta para terminar. A pedida dos gringos. Eu iria de Bufarini. Também. Eu também. Iria de Bufarini aonde? Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. O militão está expulso. Mas o Araruna é melhor que o Bufarini. Eu sei que vai queimar, mas é fora de casa. Cara, o Araruna é volante. Não vamos queimar ele. Não acha? Não acho. O problema é acontecer com o Araruna. O que aconteceu com o Jean. Mas é forte. Que era um bom volante. E virou um lateral medílico. Virou um lateral médio. Aí a torcida começou a pegar no pé. Foi embora e ganhou tudo na carreira. A gente concorda, mas a gente já falou disso. Mas eu acho que ele tem potencial para fazer um bom jogo. Aliás, o Jean que está sendo vaiado lá também. Meu, eu traí, hein? Então... Para a lateral. Para a lateral. Não, está especulando. É, mas eles não vão liberar. Não vão. De jeito nenhum. Parece que nossa lateral vem... Não pode falar. Não pode. Não pode falar. Não fala que essa atrapalha demais a negociação. Olha a produção desesperada lá. Volta a escalação. Então, Buffarini no lugar do Militão suspenso. Seria a minha opção. Eu acho que ele vai gerar Araruna de novo. E deve manter Michael Swell. Não sei o que vocês acham. Ele saiu machucado, né? Pois é. Ele tem condições? Ele treinou hoje? Alguém sabe? Não, não vi nada dele ter... Porque ele saiu com dor. Para mim foi mais cansaço de jogo. Mas assim, se for contusão, para mim é Lucas Fernandes. Porque já inverteu a ordem de novo. Tá, eu também. É isso. Tá bom? Valeu. Obrigado. Adeus. Obviamente, o compromisso com a história de hoje. Falaremos do mestre. A você que não conhece, o livro do Felipe aqui chama Ao Mestre com Carinho. Pode ser encontrado em qualquer livraria? Pode ser encontrado em qualquer livraria. Tem algum site? Alguma coisa? Eu comprei na Saraje. É, em todas as livrarias e hoje a gente está lançando um site novo Chamado livro tele.com.br Que vai ter o livro, a caneca que a gente lançou com o mesmo logo E uma camiseta em comemoração com o mesmo desenho. E se você assistir até o final, você vai ficar sabendo que a gente vai sortear esse livro. Esse é o meu? Esse é do céu? Não é? Não, senhor. O senhor está ali. Esse aqui é o que a gente vai sortear. Filipão, a gente estava contando aqui algumas histórias fora do ar. Fala um pouco do livro. Esse quadro é para a gente falar da história do Tricolor. O caso do Nelsinho, por exemplo. O Dani falou que em 91 era o Leonardo na lateral esquerda. Eu falei que não, que era o Nelsinho, que em 92 o TN dispensou. Conta essa história aí e tantas outras. Se a gente pegar, por exemplo, o que vem na minha cabeça, a foto do time campeão de 91, lá no Bragantino, é o Leonardo na esquerda, lá em Bragança Paulista. O que acontece é assim, o Nelsinho, ele estava se machucando muito e o Telê acreditou que o Nelsinho estava fazendo corpo mole. Que foi um grande lateral da nossa história também. Foi, foi, foi. Foi importantíssimo. Menudo, assim. Foi, jogou muita bola, né? E aí o Telê achou que ele estava fazendo... Era, era um excelente lateral, assim. E o Telê achou que ele estava fazendo corpo mole. E o Telê ficou bravo com isso. E aí o Nelsinho era um dos líderes do time. E ele meio que enfrentou o Telê, mas não é que eles brigaram. Ele enfrentou o Telê dizendo, não, eu não estou fazendo corpo mole, eu estou machucado mesmo. E o Telê não acreditou. Aí sim, o time foi para cima do Telê pedindo para que o Telê não dispensasse, não reclamasse e tal. Mas ele meio que bateu de frente com o Telê. E o Telê era muito teimoso. Muito. O seu Calércio falava, se o Telê falar não, não. Tanto que o seu caboclo para trazer o Telê. Foram quatro meses convencendo ele. E aí foi isso. E teve também o que eu estava falando aqui. E graças a Deus o Telê reviu as suas ideias de ouvir o grupo que ele gostava muito. Porque em 93 só o Miller não ia para o Japão. Porque o Miller não tinha esse problema. O Miller era indisciplinado. Então o Miller chegava atrasado. vivia na noite. Como a gente sabe as histórias do Miller. Isso aqui não é segredo para ninguém. E aí ele foi. Só que aí, no caso do Nelsinho, foram alguns. No caso do Miller, foi o time inteiro para a sala do Telê pedir. Para ele não sair. Para ele não sair. E para ele ir para o Japão. Aí acho que o Telê entendeu. Foi ponderado. E também talvez a diferença técnica sim contasse. Porque a gente tinha o Leonardo em 91 e não tinha o substituto à altura para o Miller. E proporcionalmente o Miller era um monstro. O ataque que serve em 93 era o Elivelton e o Juninho Paulista. Que o Juninho era uma promessa. Uma promessa. Os melhores do mundo o Miller foi. Não, eu ouvi do Raí, que era consenso geral. O único craque do time era o Miller. O Raí. Aí eu falei, não, espera aí. Ele falou, não, isso é o consenso geral. Todo mundo sabia. O cara diferenciado. Ele falou, aquele cara que você pega a bola e fala assim, quem vai resolver agora é o Miller. Então Raí era normal. Você era um cara mais... Isso é a cabeça do próprio Raí. Barra o Raí. Ele já sabe como o Raí é tímido. Eu fui entrevistar ele. Aí ele, pô, obrigado. Eu falei, não, obrigado eu, cara. Eu sou da geração. Você é o maior jogador que eu vi jogar. É o meu maior ídolo. É o meu maior ídolo. Todo respeito ao Rogério, que é um grande ídolo. O meu maior ídolo também. Aí ele ficou vermelho e falou, não, para. Você falou, cara, que eu vi jogar. Não, não, não é assim. Aí eu comecei na risada. Não, pera aí. Você é o ídolo. Eu estou te entrevistando diferente, cara. Foi muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que você, nas suas entrevistas, descobriu e escreve aqui para a gente que não tinha vazado? Qual é a novidade que tem aqui no seu livro? Conta uma história dessas aí. Tem algumas coisas bacanas que envolvem o time e não só o Tele. Uma que eu já contei, que dói muito no coração, é saber que em 92 a gente tinha aquele time que voava e a gente ia ter Roberto Carlos na lateral esquerda, Ronaldo Fenômeno e Denner no ataque. É, o Denner eu sabia do Ronaldo. Eu não sabia do Roberto Carlos. Eu não sabia também não. Roberto Carlos foi assim. O dono do União era São Paulino. Ligou para o seu Calef e falou, eu tenho uma proposta da Parmalat de 500 mil para o Roberto Carlos. Mas eu não quero que ele vá para o Palmeiras. Eu quero que ele vá para o São Paulo. Se você chegar com 500 mil, é seu. São Paulo não tinha nem... O papel higiênico, o seu Calef levava de casa para o Morumbi. O Papai Higiênico, porque o Juvenal em 88 quebrou o São Paulo. E aí não teve dinheiro. Com a Idade, presidente, né? Não, eu acho que já era o Juvenal. Não, com a Idade, presidente e o Juvenal. Casualmente a duplinha que quebrou o São Paulo de novo. Exatamente. Então aí aconteceu isso. E o Denner, o Denner foi assim. O Denner se ofereceu para o João de São Paulo. Ele queria. Ele queria, porque ele era São Paulino. Eu não sei se era São Paulino. Era, né? Ele era São Paulino. O que ele falou para o seu Calef, o que eu acho que ele tem razão, é assim. Eu estou com fama de baladeiro. E só tem um cara que me coloca no lugar, que é o Tele. Com o São Paulo que está jogando, eu vou voar. Porque o Denner nunca... Ele sabia que ele era craque. Mas quem que vetou? Foi o Calef ou foi o Tele? Tele. O Calef chegou, marcou com o Tele nove horas. Porque ele chegou no CT, o Tele estava andando no campo. Ele falou, Tele, eu tenho uma novidade. Pois não. O Denner quer jogar aqui. Me traga a solução, não me traga a problema. O Calef saiu andando. O Calef falou assim, não tem nem o que falar. E virou de agora. O Denner é folclórico, uma puta história, mas não dá para dizer que ele fez falta, né? Ganhamos dois mundiais. A gente não fez. Não dá para você falar que ele ia tumultuar, sei lá. Eu acho que tem muita gente que assiste o resenha que é de gerações que não sabem nem quem é o Denner. Ou ia enquadrar o Denner desse campeão igual, né? O que é hoje o Jesus? Não, eu acho que o Neymar. Eu acho que o Denner era naquela época. No começo era o Neymar. O que é o Neymar. E vou falar. É que eu estou falando mais pela idade, né? Porque o Neymar já explodiu. O Jesus está... Isso, beleza. É o que é o Jesus, assim. Mas é mais pelo que ele causou, dividiu. Não era o cara que ninguém tinha dúvida que era um puta jogador. Não era assim. Ah, pode ser. Só tem uma coisa, né? Ele foi jogar na Argentina, acabou com o jogo. O Maradona bateu o pau para ele. Só isso, né? O que ele fez. O Denner, para mim, se estivesse vivo, seria muito mais jogador do que o Neymar hoje. Eu gosto muito do Neymar. Acho o Neymar um craque. Mas eu acho que o Denner seria mais jogador. Mas vamos falar de coisa boa. Conta mais uma aí do livro. Quem que... Ah, tem coisa bem legal. Você chegou com o seu mestre. Já... Infelizmente não. Viu um tempo no autógrafo. Uma foto com ele, um autógrafo. Vi algumas vezes, na época, nessa época... Por que você decidiu escrever o livro? Exato. Vamos lá. Na verdade, foi engraçado. Eu já tenho um livro de planejamento digital que eu lancei e eu gostei dessa ideia de escrever livro. Meu pai trabalhava na CPTM. Ele era vice-presidente da CPTM e o secretário de transportes é o doutor João Paulo Gizzi Lopes. E meu pai sempre falava. Ele falou assim, a reunião com o João Paulo é assim. Ele faz 20 minutos de reunião e acaba a reunião e ele fala, Mauro, pera só um pouco que eu preciso passar um negócio para você. O pessoal saia era duas horas falando de São Paulo, porque o pai é outro fanático. Aí eu falei, pai, eu estou querendo escrever um livro. Ele falou com o doutor João Paulo, ele ligou para a Juliana Carvalho, que era da comunicação, acabou de sair. Sim, na hora de sair, né? Falou com a Juliana. A Juliana me atendeu super tranquila assim e aí eu mostrei o projeto do livro do São Paulo. A Juliana falou, Felipe, é o seguinte, o São Paulo tem um monte. Pega esse capítulo aqui, que é o sonho da diretoria, porque a torcida cobra que a gente faça uma homenagem para o TV, mas a gente não está conseguindo fazer. Você pegar isso aqui, a gente apoia a diretoria, vai amar e tal. Voltei para casa, estudei um pouquinho o material que eu tinha, falei, putz, acho que dá para escrever um livro com... Porra, história que não falta, né? Quando você começou, quem que era o presidente nessa reunião? Era o Juvenal, porque foi em 2010. Era o Juvenal, 2010. 2010. Quanto tempo você demorou para recolher material? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos de projetos. Porque assim, né? Além de escrever livros, isso aí... Mas é assim, é hobby do hobby, né? Mas nós, como São Paulinos, somos muito orgulhosos. Parabéns pela iniciativa. Eu achei super legal que o pai de uma grande amiga minha, ele estava com depressão, ela comprou esse livro, ele mudou. Acho que foi a melhor... Eu vou falar que teve três coisas muito legais do livro, além, lógico, de estar perto do Raí, do Zé e tal. Primeiro foi essa, saber essa história, né? Do cara melhorar por relembrar. O Daniel Campos falou. Conhecer o pessoal do editor, o Rodrigo Pisa e tal. Mas acho que a melhor coisa do livro todo foi a amizade que eu mantenho com o seu grande Homero Belentani. Porque... Quem é? Conta para os nossos 20 milhões de telespectadores. Bom, digamos assim, o seu Homero, ele nasceu no domingo, foi registrado no Morumbi, e na segunda-feira ele foi registrado no cartório. E o pai dele só estava no dia 16 de dezembro de 35 assinando a ata da refundação do São Paulo, que agora, né... Só um gancho. Dia 16 de dezembro que faremos o happy hour do resenha e você está convidado. Com certeza, com certeza iremos. Que já está confirmado por Morumbi. Eu não podia falar, mas eu não me aguento, vai. Pô, legal. Não posso falar no Poker Pub Bar, mas não... Depois a gente fala mais. Não divulga para os 300 milhões e pode divulgar. A gente vai ficar feliz. Uau, porque vai. E o pessoal do DC DC e o Daniel Perrone, que serão parceiros, pediram para a gente não contar. Ah, entendi. É, tá. Então esqueçam aí. Fechou. Fechou. O gostamento do livro foi no Morumbi, foi na tribuna do seu Homero. E, pô, o seu Homero é sensacional, né? Quer levar uns livros lá para a gente... Vamos, vamos. Vamos fazer uma barraca lá, ajudar. Porque... Você assina lá para o pessoal. Nossa, eu já fiz umas oito, nove tardes de autógrafo. Deixa eu fazer agora... Vamos fazer, né? Porque, assim, quando a gente resolveu fazer o programa, uma das coisas que a gente sempre bateu na tecla era ensinar a história dos... Ensinar não, a gente não tem essa pretensão. Mas é contar a história do São Paulo para a gente... Compromisso com a história é isso. É, o compromisso com a história é isso. A gente abre mão de tudo, menos do compromisso com a história. Porque tem muita gente que nasceu depois, que não tem acesso a esse tipo de coisa. Então a gente, do Resenha, a gente valoriza para cacete esse tipo de iniciativa. A gente está orgulhoso de ter você aqui. Obrigado. Eu estou bem feliz de estar aqui e tal. E eu acho que é legal isso. Inclusive, uma das coisas muito bacanas do livro é quando eu comecei a entrevistar as pessoas, os torcedores e fazer a seguinte pergunta. Quem jogou mais, o Zete ou o Rogério? Zete. Zete. Nossa, a geração é dessa. Zete. Quem foi maior? Rogério. Mas quem jogou mais? Zete. Mas se você pegar... Um milhão de haters agora. Quem era a melhor geração? Mas o maior é o Rogério. Se você pegar o Rogério, eu ia falar o Rogério. Lógico, o Rogério é 25 anos. Pói. Mas ali, o seu Homero defende que é o Pói. É, tá vendo. O meu pai já defende que é o Valdir Pérez. Que foi... Por quê? Cada um... Sim, geração. Geração, geração. Realmente, São Paulo, até 2015, a gente nunca teve problema com goleiro. Porque a gente teve Pói, a gente teve King, a gente teve... Nessa, nessa... O Danny também falou... O Danny teve frente ao Dennis. Não. Não. Apesar que, assim, cara, o Dennis, de todos os que a gente conversou, o Dennis foi, assim, numa educação sensacional. Não, o Dennis é um puta, cara, ele é um baita abatedor de falta, cara. É verdade, é verdade. A gente foi, uma vez, com o seu Homero... Talvez ele seja jogador de linha, inclusive. Pode ser. Mas, uma vez, a gente foi no Morobi fazer uma reunião com o seu Homero... E o time estava treinando no campo. Aí, o seu Homero falou, vamos lá no campo. A gente entrou lá com o jogador. Aí, o Dennis ficou brincando, assim, cara, ele bateu umas formas, igual o Rogério. Mas, colocava tudo no ângulo. Eu já tive a oportunidade de ver. É, ele realmente gostou. Foi bem legal. Agora, assim, histórias... No gol, bem bacana. Conta aí, conta uma do Tele, do mestre. Aquela, pra impressionar a visita. Um cara que não sabe quem é o Tele... Não sabe quem é o Tele. Todo mundo falava, ah, o Tele era bravo, o Tele era isso. O Tele era um baita de um contador de piada. É, mesmo. Um baita de um contador de histórias. Era um cara bravo pra caramba e só tinha um cara que conseguia fazer o Tele Santana Ri. O Valber. É, mesmo. Só que o Valber, como que ele faz o Tele? Resenheira o Valber. Imitando o Tele. Aí, ia no ônibus, o Tele lá na frente, o Valber no último banco, dando bronca no time inteiro imitando o Tele. Aí, o Moracir falou que ele rachava ele. Ele falou assim, cara, é louco. Esse cara é louco. Ele era, né? O cara matou três vozes. E é um dos grandes zagueiros da história de São Paulo, também. O Valber, eu tenho a seguinte opinião. Se o Valber fosse um cara que fosse uma cabeça de um Zete, de um Raí, ele seria o melhor líbero do mundo. Porque ele jogava mais que o Barez, na minha opinião. É, pra mim também. Pra mim também. Pra mim também. Foi o maior líbero que o Barez. Eu sinto discordar de você, mas eu acho que o Barez jogou um pouco mais. Mas, eu sei o que você tá dizendo. Mas, ó. Não sei. O Ronaldo deu uma aula pra ele de futebol. Não, o cara tinha um talento incrível. Você que tá aí, quer ouvir mais história, vai ficar querendo. Compre o livro. Ou apareça dia 16 lá. Tem muita história legal. E compra dia 16. Tem um conselho que eu acho que vale pra todo São Paulino. Monte uma biblioteca dos livros do São Paulo. Tem que ser vagabundo e ficar lendo contra a capa da Playboy. Lê, lê. Isso aqui tem conteúdo. Quer ficar gastando 20 reais e jogue aqui uma bomba que a gente vai fazer? A gente vai começar em fevereiro do ano que vem a escrever a verdadeira história de São Paulo. Quem vai contar a verdadeira história de São Paulo? Seu Kalefi, seu Homero. Só o cara que tá 30 anos, 40 anos, 50 anos. A vida dos caras. Pimenta, o Casal Del Rey. A gente vai pegar... Não pode falar cardeal, porque cardeal não tem mais. A não ser o celular do Natel. O último que tava bem, que tava vivo, que era o seu Brasil Vita, que era muito amigo do meu pai também. Era o último cardeal. Então a gente não pode falar os cardeais. Mas a gente vai pegar assim... Tem bastante gente que generaliza e chama todo mundo de cardeal. É, mas eles mesmos não gostam. Nesse pensamento, o seu Homero poderia. Porque o seu Homero já tem um prêmio que ele há mais de 50 anos é sócio de São Paulo. Então nesse contexto ele não é, mas nesse contexto ele seria. Então ele vai me ajudar. A gente vai escrever a verdadeira história de São Paulo contada por quem esteve lá. Então você vai vir novamente aqui falando de etapas por etapas da criação do livro. Vem contar pra gente. Aliás, assim, o dia que vocês quiserem, vamos fazer um programa com o seu Kalef, seu Caboclo, seu Homero. Aí eu te falo, é programa pra 5 horas. Porque esses caras tem de história. Excelente. Já tá convidado. Seu Kalef não... Compromisso. Tem um depoimento do seu Kalef no resenha que a gente falou do estatuto. Ele foi um dos entrevistados. Quando falou do novo estatuto. É verdade. Ele é sensacional. Legal. Gostou? Deixe seu comentário aqui. Faça perguntas. Entre em contato no Instagram dele. Apareça no nosso Happy Hour dia 16. Tem muita coisa aqui nesse livro. Vale a pena ler. O resenha tricolor vai chegando ao final. Os caras só falam besteira aqui com a câmera desligada. Mas só eu falo coisa séria. Sério. A gente vai sortear esse livro aqui. Só via Instagram. Desculpe a você que não tem Instagram, que tem Facebook. Mas a gente tem que ter um critério. Coisas da vida. Quais são as regras? Primeiro. Seguir o programa no YouTube. Isso é imprescindível. E marcar três amigos no Instagram. Escrevendo o porquê que você merece o livro do Tele. O que que você tem de parecido com o Tele que te faz merecer esse livro. Marque três amigos. Escreva o porquê você merece esse livro. E você vai concorrer no próximo programa a esse livro ao mestre com carinho. E por falar em carinho. Um agradecimento especial por ter vindo aqui. E olha, faltou tempo para ouvir tantas histórias que você escreveu no livro. A Farma Ervas agradece a sua presença. Obrigado. Você que tem essa barba mal feita. E agora vai ficar com a barba cheirosa. Tem shampoo. Agora vai aparecer mais apresentável no trabalho. Nossa, se a minha esposa tiver... A hora que ela vê esse programa assim, ela vai me ligar na hora e falar, tá vendo? Não sou só eu. De barba mal feita. Mano, se inscreveu no canal. Não, tem um problema que a produtora é de moda. Então assim, você vai sair de casa e ela te olha de cima para baixo, né? E só antes de te pedir um abraço, cara, tem um amigo virtual aqui, que é o André. O André, que é pai do Conrado, ele é da torcida Resistência Tricolor de São Miguel do Arcanjo. Ele está me mandando mensagem, ó. Há sete dias, todo dia me lembrando. Fala, Caio, você pediu para eu te lembrar. Fala, Caio, reforçando o pedido. Então assim, é uma questão de honra, André. Um abraço para você, para o seu filho Conrado. Puta, muito obrigado pelo carinho. É verdade. Lembro. Agora, Filipeão, quer mandar abraço para quem? Não quer mandar abraço para ninguém? Não, assim, né? Divulgar o trabalho, falar o site, onde está, né? Não, o livro está em todas as livrarias, culturas, Saraiva e tal. A gente está lançando hoje mesmo, já está no ar, o livro tele.com.br, que vai ter camiseta, vai ter a caneca. A caneca ficou linda. Eu queria ter trazido, aí acabou que o pessoal não produziu há tempo, mas... Manda depois. Já vai lá, manda. Três canecas, obrigado. Tá linda. Vou mandar sim. Né, vou tomar aqui sim. É do mestre, porra. Isso era legal. É do mestre. É do mestre para sempre. Se mandar, a gente adora jabá, viu? Aliás, você que tem qualquer coisa, a gente aceita. Vamos, vamos. Esse é facinho, viu? Deixa o cara. Fala com você. Do livro, assim, foi um prazer escrever. Um super prazer para eu poder deixar registrada a história do tele, para quem não conhece. A gente é dessa geração, conhece, mas tem muita gente que não conhece. E ter o convívio com os caras, assim, cara, putz, você chegar 8 e meia da manhã e tá no hotel conversando com o Tony Ramos e tomar uma Coca-Cola na casa do Lima Duarte, sabe? Tá no Morumbi com o Cássio Gabos Mendes, que são caras, assim, monstros na televisão. Tá com nada, eu não vi isso. E tá aqui no resenha hoje. Tá aqui no resenha também. Não, mas é legal, cara. É muito bacana, já acompanho vocês há um tempo, já. Eu vi bastante programa, acho bem, dá muita risada também. É legal dar risada ao vivo. Pô, prazer em você ver aqui. Prazer é todo nosso. Volto sempre, cara. Você vai vir contar do próximo livro, vai contar mais história. No ano que vem tem mais coisa legal saindo aí do forno. Tem, tem, tem. Legal. E por falar, saindo do forno, nosso pão quentinho. Dani, quer mandar abraço pra quem? Manda vários abraços porque... Abraço pro... Dora Marília, desculpa, mas é, faz parte do programa. Eu fiquei nem sentindo mal, eu fui me pensando com a Dora Marília. É um cuti-cuti. Um abraço pro Rodrigo Caio, que completou 250 jogos. É, muito. O Jorge, campeão olímpico. O Jorge, campeão olímpico, Rodrigo Caio. O Jorge sempre se dedica e monta um quadro de estratégia. Estatísticas, mandou toda a história do Rodrigo Caio. 250 jogos com 115 vitórias. 56 empates, 79 derrotas. Rodrigo Caio marcou 11 gols. E deu 10 assistências nessa história dele no São Paulo. 250 jogos, não é pra qualquer um. Não é, não é? Obrigado. Parabéns pro casal SPFC, que tá esperando uma filhotinha. O Gustave Apathe. O Gustave Apathe, parabéns. Super notícia maravilhosa. E o Sirleide, que fez aniversário. Sirleide? É. Tá subindo a Sirleide, hein? Então, parabéns. São os três abraços de hoje. The Junks. Eu ia falar aqui sobre as informações que o Jorge mandou, mas eu não vou falar. Mas, ó, quem quer acompanhar o trabalho do Jorge é o SPFC Starts. Starts. Exato. Então, falou bem falado. Que é quase um sócio do programa, né? Obrigado. Só não paga, filho da mãe, né? Então, vamos fazer, vamos colocar ele no split ways. Jorge, prepara que tá chegando a fatura, meu irmão. Vou passar a conta do Meligene pra ele fazer o... Então, um beijo do Magro, ao mestre com carinho, até a próxima semana. Valeu. Valeu. Bom, pra finalizar, essa é a engraçada, cara, foi quando o Cássio Cabos Mendes, foi na final de 93, ele não tava conseguindo chegar no estádio, e ele falou, vou dar carteirada. Ele abriu a janela, assim que começou a falar que ele era o Cássio Cabos Mendes, aí a torcida abriu espaço para as suas caras independente, abriram toda a torcida pra ele passar com o carro e entrar. Foi a única vez que eu usei o meu nome pra alguma coisa, foi abrir a torcida, porque faltava ler no restaurante de alguém, e ele não conseguia chegar no estacionamento. Eu acho que essa é uma coisa bem engraçada. Carteirada.